No vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês aqui a tríade de Ré em todo o braço do instrumento, tá certo? Então, vamos lá. Então aqui no Ré, ó, nós temos, ó, tá? Vídeo rápido, hein, gente? Ó, Ré, ó, aqui no baixo de cinco cordas, beleza? Então vamos lá, ó, Ré, fastenido, Lá, certo? Já o modelo 3 aqui, ó, Ré, fastenido, Lá. Primeira, terça e quinta, ó, Ré, fastenido, Lá. Modelo 3, ó, desceu, ó. Modelo 1, 2, certo? 3, né, já. 1, 2, 3, beleza? Modelo 1, 2, 3. Modelo 1 aqui embaixo, ó, 2. Subiu, ó. Modelo 1, 2. Modelo 3, desceu. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, beleza? E aí a gente fechou a tríade de Ré em todo o braço do instrumento. Vamos ver aqui, um metronozinho aqui, bem lento, pra você pegar, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desceu. Modelo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então aí você faz isso E desce Em todo E continua na outra oitava também Depois se possível Dá só uma aumentada no beat Pra poder ficar melhor o andamento Então 3 1, 2, 3 Certo? Beleza? Então esse foi o estúdio de hoje Do vídeo Esse material Ele está disponível no auladecontrabaixo.com Completo Incluindo tablatura, partitura Tá certo? E todo o meu acompanhamento ali diário Via WhatsApp Beleza? Acesse auladecontrabaixo.com Agora Verifique Tá certo? Conheça aí meu trabalho Inscreva-se no curso Eu te espero no curso Tá certo? É nóis, hein? Tamo junto E até o próximo vídeo, hein?